Música Hoje nós estamos aqui no Sinergia, um programa voltado para o público jovem. E hoje nós vamos falar sobre um filme, um filme da Netflix, ele foi lançado dia 24 do 12 de 2021. Ele tem o título Não Olhe Pra Cima. Desde já já falo, não é um filme cristão, mas é um filme que vem causando muitas polêmicas, muitas discussões. E hoje nós vamos fazer uma análise, fazer uma analogia dele à luz da Bíblia. E para falar um pouquinho, nós estamos aqui nos estúdios da ADEC com a Denise. A paz, senhor. Com o professor Joás. Estamos aqui de novo. Vocês já devem conhecer o professor Joás, ele tem os quadros dele aqui. Ele sempre nos apoia. E a Denise também, vocês já viram ela aqui, ela é líder dos jovens do Ministério Elo, uma das líderes aqui do Tempo Central. Denise, então, antes de começar, vamos ler a sinopse, né, do filme. Vai ter um pouquinho de spoiler, né, gente? Um pouquinho. Um pouquinho de spoiler? Não, bastante spoiler. Se você não assistiu o filme, para esse vídeo, vai assistir, depois volta para acompanhar os comentários com a gente, que vai ser muito bom. Mas vamos ler a sinopse, então, que para mim já é um spoiler. Nunca leio sinopse antes de ver filme. A sinopse do filme Não Olhe Para Cima conta a história de Randall Mindy, que é o DiCaprio, e Kate DiBiaschi, pela Jennifer Lawrence, que são dois astrônomos que fazem uma descoberta surpreendente de um cometa orbitando dentro do sistema solar que está em rota de colisão direta com a Terra. Com a ajuda do doutor Oglethorpe, que é o Rob Morgan, Kate e Randall embarcam em um tour pela mídia que os leva ao escritório da presidente Orlean e seu filho Jason. Com apenas seis meses até o cometa fazer impacto com a Terra, gerenciar o ciclo de notícias de 24 horas e ganhar atenção do público obcecado pelas mídias sociais, antes que seja tarde demais, se mostra chocantemente cômico. Porém, a dupla terá que fazer mais do que falar a chocante notícia para o público, já que ninguém quer acreditar neles ou, muito menos, dar notícias tristes para o mundo. Um retrato de uma realidade e de um futuro extremamente próximo. Então, a sinopse é essa, dois astrônomos descobrem um meteoro, um cometa, que está vindo atingir a Terra em seis meses e eles têm que dar essa notícia para as pessoas, eles procuram o presidente e o filme gira em torno dessa saga. Dar a notícia de que um cometa irá colidir com a Terra. E é um cometa, gente, que ele tem um diâmetro, né, no filme ele fala duas vezes, de nove quilômetros, então vai ser uma catástrofe, assim, apocalíptica, né, vai ser a destruição do mundo, né, todo mundo vai morrer. Segundo a conta dos astrônomos lá, ó, falei que ia ter sinopse, segundo a conta dos astrônomos lá, não sobreviveria ninguém. Não sobreviveria ninguém. Praticamente 100% de chance de todos morrerem, era praticamente também 100% de chance do cometa atingir a Terra. Então a notícia que eles iam dar era, né, em seis meses... Nós vamos todos morrer. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. O cometa vai explodir tudo. Mas o ponto central do filme nem está aí, né, no cometa, está como que a mídia, né, professor, recebeu, como que o povo, os governantes, a mídia, tem até um grande empresário, né, um grande dono de uma empresa de tecnologia interessado, como que todo mundo recebeu essa notícia. Tem essa coisa de como a sociedade se comporta hoje, né. É um filme que não foi feito agora, mas retrata muito a sociedade agora, né. E, assim, apesar de ser uma comédia, né, bem pastelão, assim, né, tem muitos elementos ali que a gente, a gente quando está assistindo uma comédia, a gente acha estranho, causa uma certa estranheza que como alguém poderia agir assim, mas é só a gente olhar em volta um pouquinho, né, a gente vai ver que tem, condiz bastante com a realidade, né. É por isso que está dando tanto o que falar, né, tem tanta gente comentando sobre o filme. É uma sátira da sociedade, né, como a gente reagiria a uma notícia dessa, ou de certa forma já reage, porque um momento, o filme mesmo diz isso, né, isso acontece, nós encontramos desastres e iminentes fins do mundo. Todo dia a presidente fala quando eles vão contar. E como que a gente tem reagido, né? Eu acho, assim, o filme tratou a sociedade mesmo, nós estamos vivendo um momento de imbecilidade, a palavra é essa, né, estamos cada um cercado nos seus próprios interesses e não abrindo os olhos realmente para o que importa. Então, acho que é por isso que está dando o que falar, né, principalmente quando uma coisa confronta com a nossa realidade e não é uma coisa tão legal, a gente leva um choque, né, até ter uma aceitação. Então, vamos às perguntas que a gente vai falando e depois a gente vai fazer uma analogia, uma comparação com a Bíblia, né, porque nós cristãos sabemos que o mundo não vai acabar assim, nós cremos isso, por crer nós sabemos, né, mas a primeira pergunta eu vou deixá-la por último. Enquanto os cientistas tentam divulgar a catástrofe, esse apocalipse iminente, o mundo se preocupa com a separação de dois cantores midiáticos. Isso nos faz refletir onde está nosso foco e onde realmente estamos colocando nossa atenção. Quer começar, professor? Eles participam de um tipo de podcast, é um jornal, né, mas parece que tem um formato, um formato meio de podcast, de talk show, né, programa de entrevista. E eles estão ali para dar a notícia, né, nós vamos todos morrer. E só que no momento que todos começam a receber uma notícia de um término de um namoro, né, da cantora lá que é representada pela Ariana Grande, né, uma estrela aí da galera Tina e da Juventude. E, assim, essa notícia do término do namoro tem mais importância, relevância, todo mundo quer saber sobre isso, né, e acaba ficando em segundo plano a notícia que é muito mais importante para ser dada e acaba sendo tratada com muita displicência, né, um retrato, uma sátira, né, mas a sátira não tem essa genialidade de que estão falando, né, a sátira é para provocar mesmo, né, mas causa essa provocação, né, faz a gente pensar em como a gente tem agido, né. Eu acho que tá assim, Delícia, é o que é, aquilo que realmente importa para todo mundo, que é da nossa cota, a gente não liga. Aquilo que não importa, que não compete a nós, a gente tá interessado. Completamente. A gente já tem, hoje em dia, aplicativos, né, que mostram o tempo que a gente gasta nos aplicativos do celular, né, quantas horas por dia você fica no Instagram, quantas horas por dia no Twitter, ou algumas pessoas que jogam o celular, quantas horas por dia jogando, e no fim do dia você vê quanto tempo você perdeu em objetos de distração. Acho que o filme, ele não olha para cima, né, o título, ele quis dizer isso, sobre não olhar para o que precisa e ficar distraído. Então, as pessoas, elas estão sempre, é a sociedade, a era do entretenimento, né, sempre buscar o entretenimento, se distrair, estar entretido e o tempo passando, e juntamente com isso, as coisas importantes, passando. Sem relevância. É óbvio que hoje existem maneiras, né, as pessoas já estão discutindo sobre isso, de tornar, vamos supor, uma analogia que o filme traz muito, que é o Twitter e o Instagram. Como que essa notícia repercutiu nas redes sociais, por exemplo? Hoje já tem como você tornar a sua rede social, seu Twitter, seu Instagram, com conteúdo relevante. Né, vamos supor, você só segue programas de TV, conteúdo que vai te acrescentar em alguma coisa, mas mesmo assim, sempre ali vai ser o Instagram, ele tem um limite de quantos caracteres, o Twitter tem um limite de quantos caracteres, nada muito profundo, pode vir de lá, né. O Instagram, imagens, então não é o mesmo que lê um livro. E vamos trazer aí para uma ótica cristã, né, quanto tempo realmente a gente está olhando para o que importa, porque nós sabemos o que importa, né, a nossa vida cristã, fazer algo pelo próximo, alimentar a nossa alma, a nossa vida espiritual, quanto tempo estamos gastando nisso, quanto tempo estamos preocupados com o que não importa. O filme, muitas pessoas fizeram até uma análise relacionando com a volta de Jesus, o cometa, não seria o caso, né, mas, na verdade, eu acho que a questão é estar distraído do que realmente importa. Estar sempre distraído. Estar sugado pelo entretenimento e não parar para pensar, realmente, né, o jovem, sobre a situação da sua alma, sobre o fim de todas as coisas. Eclesiastes tem um versículo que fala isso, né, é melhor a casa onde há luto, porque ali se vê o fim de todas as coisas, do que onde há festa. E o que você vê no Instagram, o que as pessoas querem saber de festa, ninguém quer saber de luto. No Instagram, você só vê, né, lógico, na sua maioria das vezes, só coisas boas, né, que às vezes nem condiz com a realidade, só momentos boas. É até aquela piada, nem pessoa tá lá com o iPhone para sair no Instagram bem a casa sem reboco. Então, tipo assim, ninguém mostra o lado ruim, lá no Instagram todo mundo tá ótimo. E é justamente o programa, o objetivo do programa era esse, né, suavizar tudo. É, o mundo tem que estar sempre lindo pra mim, né, tem que estar sempre tudo... Inclusive tem essa sátira lá também, né, o filme passou isso. O CEO da companhia lá, né, que chama Besh, né, ele tem um... A inovação do último celular dele é algo que promete que quem tiver o celular não vai passar um momento de tristeza na vida, porque o celular, o algoritmo vai cuidar de desfazer aquela tristeza, né, com vídeos engraçados, com vídeos fofinhos, mandando o contato de um psicólogo, um psicanalista ou algo assim. Qual que é o isolamento, professor? Rapaz, é... Não quer dizer, Denis, viver a vida sem o estresse de viver? Sem o estresse da... A vida sem o estresse de viver. É, a vida... Olha só, né, é uma coisa muito sem nexo, sem sentido. É inclusive o que as pesquisas mostram que as redes sociais têm causado nos jovens alta taxa de ansiedade, depressão, né, porque você vai no Instagram e pensa, nós, todo mundo está ótimo, será que é só eu que estou passando essa vida aqui? Porque no Instagram é tudo maravilhoso. Todo mundo tomando açaí, na praia, tudo muito bacana e a gente aqui trabalhando, né, então parece que a vida desejada, né, a vida que o algoritmo apresenta, né, que não cabe nem um momento de tristeza, né, é o que todo mundo está querendo. Inclusive o que atrapalhou ele de passar a notícia foi isso. A pessoa do programa, ela falava, não, não torna essa notícia catastrófica, vamos suavizar, torna ela agradável. Ele falava, é impossível tornar a notícia de que vai todo mundo morrer agradável. E ela, não, não deve ser assim. E ela fazendo uma piada. Então negar o sofrimento, negar a dor, né. Até a nossa próxima pergunta é essa. Estamos vivendo a cultura, né, do negacionismo? Vocês acham? Nessa geração, nessa era, sei lá, nesse século, nessa década, estamos vivendo a cultura do negacionismo? A gente tem que admitir que a impressão, né, que a gente tem hoje nos nossos dias é que o negacionismo é muito maior do que o de tempos passados. E isso, eu penso que é apenas uma impressão, né. Nós sempre fomos negacionistas, né. E eu me incluo nessa situação porque em alguns momentos a gente acaba, né, querendo não experimentar momentos de tristeza, querendo fugir da situação. Isso é coisa de qualquer humano, né. Só um algoritmo mesmo pra achar que isso não faria parte de uma vida normal. Nós somos formados pelas situações que nós enfrentamos, pelas escolhas que nós fazemos. Isso inclui, né, momentos de tristeza. Faz a gente crescer moralmente, né, eticamente. Então, assim, o negacionismo é essa coisa de dizer, não, isso que está acontecendo, não está acontecendo. Isso é muito antigo. Muito. Muito antigo. Tão antigo quanto a humanidade. Né. Mostrando, a Bíblia nos mostra isso, né. Desde sempre, os profetas. Deus não está satisfeito com a situação de vocês. Vai destruir tudo. Todo mundo, não, esse profeta está errado. Não é só de Deus. Olha a luta que Jeremias passou. E Jeremias. Eu próprio. E o único profeta falando a verdade. Aí um monte de outros profetas, né, esbofeteando até, né. Você não está profetizando de Deus, não. Mas ele tinha a verdade. A verdade, às vezes, nos incomoda tanto que a gente quer, né. Finge que ela não vai acontecer. Se a gente falar assim, fingir que não vai acontecer, ela não irá acontecer. A gente tem essa tendência de poupar. Próprio Cristo também, né. Quando ele falou pra Pedro, sobre essa pedra, fundarei a minha igreja. Se tu és Pedro, sobre essa pedra, fundarei a minha igreja. E contou pra ele qual que era o plano, o caminho pra isso, que era sofrer. Pedro falou, não. Não passa por isso. Tentou poupar Cristo. E ele respondeu, aparta-te de mim, Satanás. O plano do mundo, o sistema do mundo, sempre foi de se poupar. E eles tentaram fazer com que até Cristo se poupasse, né. Não, nega essa parte. Quando Cristo morreu, então, que veio efetivamente, ele disse, não, então não era Deus. Então, não é possível que a tragédia, a morte, faria parte do caminho da vitória. E era justamente o caminho. E Cristo tentou explicar isso. Convinha que eu padecesse, quando ele vai resgatar os discípulos no caminho de morte. Convinha que eu... Os profetas não avisaram que convinha que o Messias padecesse. Não era esse o caminho. A gente sempre quer negar. O caminho de morte, que inclusive é proposto pra nós, né. Se é certo que com Cristo viveremos, com ele morreremos. Denise, então queremos ficar só com a parte boa e negar ruim. Sempre, né. Tentaram fazer isso com Cristo. A gente tenta fazer isso. Pregar também, às vezes, um evangelho sem a parte ruim, né. Isso tem muito, né, professor? Demais, né. Você vê, isso é uma coisa que chega até no nosso meio, né, com muita frequência. O tipo de evangelho que é pregado hoje, né, da graça barata, né, sem sofrimento, sem pecado. Não se fala em pecado, né. Se eu chamar alguém de pecador, eu estou sendo extremamente ofensivo. E quando você vai pra Bíblia, a realidade é que todos pecaram, estão destituídos. Procura o significado total dessa palavra, destituídos, né, como está lá no texto. Então, a gente, como criatura, né, somos criaturas extremamente ruins, né. A gente não está onde deveria estar, a gente não é como deveria ser. A gente não serve ao propósito para o qual nós fomos criados. Paulo, nas suas cartas, deixa isso muito claro, né. O que faz a diferença na vida do ser humano é a pessoa de Cristo. Aí ele nos traz de volta ao eixo, né, nos conduz a um caminho que foi traçado desde o começo. E é estreito, né. E ainda assim muitos negam esse caminho, né, ainda... Que ele é estreito, mas o final dele é muito bom, né. Pois é. Mas eu acho que nós não queremos... Não sei se faz parte da natureza, é um bloqueio, né. A gente realmente quer evitar aquilo que nos entristece. Então, talvez fingindo que não vai acontecer, na nossa mente não acontecerá. Será? Né. É... Fica até... Bem isso, né. Até... E... Ah, nós vamos para um breve intervalo, tá, gente. Porque se eu passar o tempo ali, não posso. Daqui a pouco nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado 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 do movimento p Estamos de volta, estamos aqui com a Denise e com o professor Joás, nós estamos falando sobre o filme Não Olhe Para Cima, um filme da Netflix. A gente parou ali na parte, falando um pouquinho do negacionismo. Professor, podemos fazer um paralelo, uma comparação da história do filme com a Bíblia? Demais. A gente já fez meio que isso aqui. Você vê, eu estou com o texto de Romanos aberto aqui, o primeiro capítulo. A partir do verso 18 está escrito assim, Depois que Paulo diz que o justo viverá pela fé, Ele diz que a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que pela injustiça detém a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua divindade, claramente se reconhecem sendo percebidos nas coisas criadas. Tais homens estão, por isso, sem desculpas. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, mas seus raciocínios se tornaram vazios, e seu coração insensato se obscureceu. É sobre isso. A realidade de Deus é vista em toda a natureza, em toda a criação. Quanto mais você olha para longe, mais você percebe isso. Quanto mais você olha para perto, mais você percebe isso. Se você for o mais distante possível no macro, você percebe, e o mais distante possível no micro também. Parece que são infinitos, né? Você vai para a expansão do universo, você não chega a fim, você não chega no limiar, no limite. E quando você olha para o micro também, você olha, isso aqui é uma coisa sólida, não tem nada acontecendo aqui. Mas aí você vai para o micro, tem um monte de coisa em movimento ali, e um monte de átomos e outras partículas em plena atividade. Isso para qualquer coisa na natureza. Tudo isso revela um criador. Tudo isso aponta para um criador. Então, nenhum ser humano inteligente tem desculpa. No entanto, apesar disso tudo, apesar da revelação da própria natureza a respeito do criador, o homem vira as costas, é negacionista. Ele nega a existência de um criador, e ele se aliena, ele coloca essa figura de poderoso em outras coisas. Ele investe poder em outras coisas e se dobra para o poder de outras coisas. E o algoritmo é uma delas. A tecnologia, os governos. Quando eles vão dar a notícia de que o mundo vai acabar, eles buscam salvação na política, na tecnologia. Na hora que eles arrumaram uma solução, o plano teve que ser... Ele voltou atrás, né? Já tinha sido lançado, o voltar atrás, porque o tal poderoso, o... como é que é? Bash? O Bash. Bash, né? O dono da tecnologia. O dono da tecnologia tinha descoberto que tinha nesse cometa alguns minérios muito... Dá para fazer muitos celulares. Muito, sei lá, muito valiosos. Então, ele tinha outro plano, mesmo colocando toda a população mundial em risco, ele tinha outro plano, porque ele queria ser mais poderoso ainda, né? Ele queria colocar a mão nesses minérios, e assim eles iludiram a população, falando que ia gerar mais empregos, ia gerar mais riqueza, para todo mundo aceitar, né? Não o plano inicial que poderia salvar todos. Para você ver como é que também, né? O dinheiro, o poder, sempre controla tudo. Não reconhecem o poder de Deus, né? Porque tem sede de poder, né? Tem fome de poder, e tem muito dinheiro e querem sempre mais e mais. E assim, ninguém desconfia que essas pessoas, esses poderosos do mundo, quando falam de paz mundial, de salvação da natureza, pobreza e de coisas desse tipo, né? Estão sendo extremamente, assim, mentirosos. Tendenciosos. A preocupação deles é o dinheiro, né? Que eles já têm bastante e ainda querem mais. E mais poder, né? Dinheiro e poder. E esquecem do Criador, né? Eu acho que o filme, a comparação que pode ser feita, né? É justamente isso mesmo, em relação à Bíblia. Não que o cometa seja a volta de Cristo, mas como hoje a gente se comporta diante da notícia que a gente já tem. Para onde a gente está olhando. E a Bíblia, ela fala sobre isso, né? Colossenses 3, por exemplo, é bem o nome do filme, né? Ele fala, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Olhem para cima. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto. E não nas que são aqui da Terra. Olhem para cima, não para baixo. Porque vocês morreram. Então, assim, a péssima notícia já foi dada. A queda já aconteceu. O cometa já caiu. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por isso que no final, o filme ficou aquela desesperança, né? Porque ele deu só a má notícia, só o trágico. Ele não deu a esperança. O evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem a notícia ruim que, às vezes, como o filme mostrou, estratégias midiáticas pode ser distorcida, pode querer ocultar a parte pesada, difícil, ruim da Bíblia. Ocultar a verdade mesmo. A verdade. Pode ser... A mídia tenta amolecer, né? Mas a parte ruim, ela já está aí. Nós morreram, nós morremos com o pecado. E aqui no caso de Colossenses 3, na verdade, morremos para o mundo, né? A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, para as coisas dessa terra, nós que já ressuscitamos com Cristo, que encontramos a verdade, que percebemos a nossa situação de pecado, nós não temos mais o que olhar para essa terra. Nós não precisamos olhar para baixo, nós precisamos olhar para Cristo, para o alto. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então, quando a nossa salvação, quando o que verdadeiramente importa se manifestar, então, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Então, a inversão é olhar e procurar a glória aqui embaixo. Ela está em cima, ela está em Cristo. Procurar a solução, a parte boa, aqui embaixo, não há. Ela está em Cristo. O que os homens, a sociedade tem feito, é justamente isso. Procurar a salvação na tecnologia, procurar a satisfação nas coisas da terra, procurar governos na terra, procurar ideologias na terra, salvação na terra, não há. Nós precisamos olhar para cima, buscar, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive. E o filme, ele mostra uma realidade que ocorre até no meio cristão, que a Bíblia também já nos mostrou. A Bíblia, ela já fez essa sátira muito melhor do que o filme, que não trouxe toda a verdade. Mas, porque nem é cristão, nem se propôs a isso. Nem se propôs a isso. a questão é justamente essa, para onde está o nosso foco? Para onde nós estamos olhando? Nós precisamos olhar para o alto. Nós, o que eu falei que acontece até no meio cristão, é isso, a gente se perde com discussões secundárias, com coisas que não interessam, com coisas terrenas, quando deveríamos estar focados no mais importante. Nós, cristãos, nos dividimos por causa de políticas, sendo que nem é essa a nossa salvação. Nós nos dividimos por causa de coisas secundárias, sendo que não é essa a questão. Isso é o quê? Olhar para as coisas terrenas, quando deveríamos buscar as coisas do alto. Então, nós, que já fomos ressuscitados juntamente com Cristo, precisamos olhar para cima, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. E o filme mostrou bem à natureza terrena, que em Colossenses 3, 5 fala, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maldesejos, avareza. O filme mostrou bem a natureza humana, que está viva ali no mundo. Pode deixar morrer tudo, se tiver mais celular, se tiver mais dinheiro, tudo bem, pode cair o meteoro. O moço cientista que era encarregado de dar notícias para o mundo estava ocupado demais com a imoralidade sexual, com paixão. Ele se perde, né? naquela tensão, ele está indo no caminho, tentando, tentando, de repente, a mídia seduz ele, né? Toda aquela mídia seduz ele, ele se perde. que a gente pode trazer para nós aqui, para a Bíblia, com esse filme, que é uma realidade, é como a mídia, como ela tem distorcido, né? Ela não nos deixa trazer a mensagem principal, isso é algo que a gente precisa se atentar. Ninguém, né? O Instagram, os pregadores famosos aí, eles distorcem a mensagem do Evangelho porque o público não vai receber. O público não quer a parte do pecador, como o Joás já falou, né? E a gente precisa tomar esse cuidado. Essa questão da natureza humana, a natureza terrena que o filme traz, ela é verdadeira. O grande público, ele é o obscurantista. Governos sempre foram, né? Quem tem grandes esperanças com governantes é o maior obscurantista de todos, porque governos são obscurantistas. Governos, a mídia, o filme não poupou ninguém, né? E assim, o obscurantismo faz parte do que o mundo, de forma geral, falando de sistema mundano, sempre foi, depois do pecado. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas, em obscurantismo, né? Porque trevas é isso. Você, numa situação de pouca luz, você não enxerga a realidade como ela é. Você vê vultos. Você não discerne as coisas. Não discerne. Tem hora que você não vê nada mesmo, né? Você não tem outra opção senão o obscurantismo, né? E o filme, ainda que seja uma sátira, mostra isso muito bem. O que acontece é que quando Cristo chama alguém, ele chama desse mundo obscurantista para o reino da sua luz. Maravilhosa luz. Se estivermos na luz como ele está, nós temos comunhão uns com os outros. Então, a gente é chamado para a luz. O que acontece é que mesmo no meio cristão, no meio religioso, até de forma mais ampla, o obscurantismo ainda predomina. Porque o homem é apegado às coisas da terra. Aí o papel dos líderes religiosos é muito importante nesse sentido. Um pastor, não é uma citação minha, eu infelizmente não lembro quem disse, mas um pastor, ele tem obrigação de não deixar as ovelhas pecarem em paz. Arrancar do obscurantismo, porque se eu ficar sozinho na escuridão, eu peco tranquilamente. Eu peco em paz. Tem que ter alguém para me perturbar, para não me deixar pecar em paz. as lideranças exercem esse papel. E Cristo fez isso. Eu estou com o texto aqui de Efésios 4, a partir do verso 17, diz assim, Por isso, agora falo e dou testemunho no Senhor, que não mais vos porteis como se portam os gentios, na vaidade da sua mente, escurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela falta de conhecimento que há neles pelo endurecimento dos seus corações. o qual, tendo perdido todo o sentimento, se entregam à devassidão para cometerem toda a imundícia com cobiça. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Esses que estão sem Cristo que se comportam assim. E o termo que Paulo usa, ele usa três vezes aqui em Efésios 2, verso 11, Efésios 4, nesse verso 18 que eu li, e em Colossenses, ele usa o termo aqui, aqui está dizendo endurecer os seus corações, separados, separados da vida com Deus. Mas nessas outras passagens que eu citei, está alienado. Alienado é uma palavra forte, né? Alienado, estranho. e a palavra lá no grego é interessante quando Martim Lutero traduziu essas passagens, ele usou a mesma palavra que Hegel, por exemplo, e Karl Marx, que é o mais conhecido, quando fala de alienação, ele usa, ele fala até da ideologia que é um, acaba sendo um desses motores da alienação, mas Hegel foi, me parece que foi o primeiro a usar, ent frondam, não sei falar isso direito, mas é algo desse tipo, ent frondam, e é a palavra para alienação, separado, você se coloca num outro lugar e é separado de você mesmo, a gente escolhe, a gente escolhe ser enganado, a gente escolhe ficar à parte, a gente escolhe ficar alienado, quer ver, você vê uma coisa que a sátira acaba apresentando muito bem, a questão do algoritmo, o quanto você como cristão, o quanto você entrega para Deus da sua vida, faça essa reflexão e pense no algoritmo, o quanto você entrega para o algoritmo da sua vida, ali é uma sátira, mas aquela situação de saber até quando você está mal, está triste, saber até quando, como você vai morrer, como você vai morrer, o algoritmo sabe tudo da sua vida, no filme é assim, e na realidade, será que é muito diferente disso? E você já viu que no filme é a única que tenta falar a verdade sempre, sem mudar, que é a de Bias, que não esqueci o sobrenome dela, que viu o cometa e descobriu primeiramente, ela está achada como louca, a doida? porque os alienados olham para ela como um alien, fazem até memes, ela que é louca, e a nossa última pergunta, o nosso tempo está esgotando, hoje, somos alertados, a palavra da iminente volta de Cristo, os nossos cristãos temos que estar sempre preparados, porque a gente fala eminente mesmo, porque pode ser a qualquer instante, a volta de Jesus, a Denise até já falou um pouquinho, e nós, nós cristãos, temos olhado para cima? Ou não estamos olhando para cima? A gente é chamado para pensar na volta de Cristo, e as pessoas elas se enganam, elas pensam assim, pensar na volta de Cristo só naquela hora, ah, mas ele não vai voltar agora, mas não é, a volta de Cristo ela interfere na nossa vida diariamente, a todo momento, porque você está afinal, se preparando para encontrar com ele ou não? Não pode ser a qualquer momento, então você tem que estar preparado mesmo se não for agora, a Bíblia nos diz que agora eu creio que é, eu creio que está próximo, porque eu creio na palavra de Deus, eu creio que ele está vindo, mas até o entendimento de que o reino, Jesus diz, já começou, a gente vive a vida do reino, a gente vive a vida de Cristo, a gente já foi separado de nós mesmos, como o Joás falou, então nós já morremos com Cristo, já ressuscitamos com ele, então é esse o pensamento, porque muita pessoa está dizendo, quando eu estiver morrendo no final da minha vida eu aceito Jesus, não, isso de volta de Cristo é algo para eu pensar depois, mas muito pelo contrário, é justamente porque Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar, que eu tenho condição de viver uma vida em que eu não ignore isso, Cristo, hoje ele nos deu o Espírito Santo e a gente pode diariamente não viver alienado da nossa nova natureza em Cristo, entregue a nossa velha natureza, porque a nossa velha natureza que não pensa nisso, lá em Colossenses 3 ele fala, vivam com a nova natureza, uma natureza onde vocês agora olham para as coisas do alto e vivem, e não vivem entregues às coisas terrenas, à velha natureza, não vivem entregues a imoralidade sexual, a cobiça, a avareza, a ganância, eu acho que essa, isso é o que o filme quer dizer, porque se você trouxer só para o ponto lá, a hora do cometa, a volta de Cristo, o fim de todas as coisas, as pessoas usam isso para se isentar de ter hoje uma vida que seja revertida de Cristo, uma nova vida com Cristo, a Bíblia diz para a gente assumir esse lugar de quem já ressuscitou com Cristo hoje, de quem já vive nas regiões celestiais com Cristo, porque é esse o serviço que Cristo fez em nós hoje, já nos despiu da velha natureza, eu já estou assentada nas regiões celestiais, eu já busco as coisas de cima, porque eu estou nas regiões celestiais e eu não estou olhando para as coisas terrenas. Professor, e para a gente encerrar? Isso aí é uma chave muito importante para entender a doutrina da salvação, o conceito de estar em Cristo, tomando aí, eu cheguei a citar a fenomenologia do espírito de Hegel, ele usa uns conceitos aí de alineinação, de projeção, algo bem parecido acontece com quem está em Cristo, mas só que Cristo não suprime a nossa natureza, por enquanto, enquanto estamos aqui, a gente é ao mesmo tempo meretriz e imaculada, ao mesmo tempo o velho homem que se corrompe nas suas paixões e o novo homem renascido em Cristo, em Cristo. Então, por nós estarmos em Cristo, a gente está no mundo ainda, mas a gente não é tão apegado ao mundo. Eu sou muito observador e às vezes eu estou no culto e eu me incomodo com isso, não é da minha conta, não é comigo, mas eu estou num momento de culto e às vezes eu sou atrapalhado por alguém que está no mesmo momento que eu, no mesmo lugar que eu e está olhando para baixo, está assim. Está olhando para cima. Instagram, Twitter, num momento desse. Será que é em Cristo? A primeira questão que me passa não é da minha conta, mas será que essa pessoa está em Cristo? A pessoa está dirigindo e está olhando para baixo, está dirigindo com o celular ali na mão e volante na outra. Isso é muito estranho e é próprio dos nossos dias. Dessa correria, dessa tanta informação, fazer tudo ao mesmo tempo. Nós precisamos dessa chave, sair desse ambiente obscurantista, desse negacionismo todo, desse obscurantismo todo e olhar para o alto, olhar para Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, fazer como Estevam. Os obscurantistas têm ele como louco e lançam pedras sobre ele e ele olha para cima. perdoa eles com pedra chovendo, perdoa eles que eles não estão em sã consciência. E o negócio foi tão marcante que Cristo se levantou do trono e abriu o céu para ele ver que ele tinha se levantado para recebê-lo. Então foi um recado para nós, o primeiro Marte. A história do primeiro Marte é um recado para nós, olhar para cima, olhar para o consumador da nossa fé e focar nele, estar nele o tempo todo. Pessoal, acho que o professor encerrou maravilhosamente bem olhar para cima pelo consumador da nossa fé e focar em Jesus Cristo, porque é tudo dele, por ele, para ele. Que Deus os abençoe e até a próxima edição.